Nossa, caralho! Calhão de merda, fodas! O que é? O que é o papo? O que? O que é o merda? 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 Não tem barulho com boca, meu fodas! E um luxo! Não, mas bebê eu não consigo disfarçar, bebê eu... Só bebê mais pra cara, agora esquece pra ser um cabelo, uma vaca, bebê... É cabelo assim também, mas não é por querer, é sem querer! Nossa Senhora!